Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E aí, vamos lá, vamos lá. vamos ver Entende a maneira Que tanta Experimenta nos resultados Mas a gente eu 세계 de qualquer um Eui é, que pela�ática, não meậnam Eu serei pronta Quem dมา a súa Eu serei que é aqui Eu serei rar Eu serei Tio Devei Então, quando a gente troca uma Russian, ou kêê pra nós vivermos aqui o meu quarto, meu filho. O seu irmão só! Tudo assim na guerra. Você não explode himself com X. O meu irmão, ele dá para viver tudo sobre isso quando ele sorpreens. Ele vai em um drama sobre isso. Ele vai viver. ... A gente está dizendo que ela é sauveras escapejadas com o que eles coveram. Não tem o trabalho com a fé. Hoje, se vê o fásse no Facebook. Não tem muita chance, mas não é muito mais cacou. Se você tiver alguma coisa em faire. Você quer que você tenha uma respectiva. Você está nisso bem. Você não está dizendo que você não faz conta, mais você não é que ela gostaria. As pessoas que não têm nada, eles não têm nada para nada. Seurate meu trabalho Obrigado Tudo bom Tudo bom Tudo bom Tudo bom Ele me deu Vou mostrar Certo Ele me deu Ele sim Ele vai ser Eu não tenho 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 Eu não vou falar que eu não vou falar. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Seis órgão real que tem a viril lá. Nstema o pessoal, mas há um caminho só escrito em viril Melissa. Você HDMI. O que o agricultor está fazendo de convivir Lárcio Abrí? O problema skeletons sobrevive policies, dedire quais falamos para o agricultor era o Nárcio? O Nárcio Abí, os nossos missões Mikael, อá nós nós lhes Estados Unidos da melhorar. Nós só temos, né, e nós espaçamos vários, Eles mesmasuk produzem generalizar isso em direção dela. Os senhores aumentam aquela imagem. O que é isso? Aproveita o funcionamento do funcionamento do funcionamento do car bendito do funcionamento, Significa o funcionamento do funcionamento. Para dizer que eu falo ao trabalho do funcionamento do funcionamento do funcionamento, com Rosa se divertiu porque eles não vão ponto de vista o movimento social, Né, tanam mata És tonal irmão É em si vez em por onde Com os gameiros Bem por onde Com os gameiros Com os gameiros Em membri Que 춤usou Sabe quando Com a bairros Porque vocês não tentam Obrigado. Agora, eu vou deixar o seu trabalho para você. Agora, você já viu a sua cidade aqui ? Quando você fosse uma minha casa de São Sessão Eu achei que não aconteceu el que você fez a fazer a sua vida. Eles não tiveram a sua vida. Agora, você quer dizer que você acha que você fez isso. Você passou que você fez isso em seus trechos? Você passou a ser sempre a vida. Você passou a ser a vida. Você passou a ser a vida. Você não tem um caso sobre como por isso, porque você quer dizer um garotinho, uma mamãe ou uma mamãe, uma irmã. Não tem um muitos vezes de quem a casa, ela não tem um filho dele, não tem um filho, não tem um filho dele e a sua mãe. Não é isso, é isso, o homem, é aquilo eu faço e eles. Eu também disse que eles não estavam começando... E eles não disseram que eles não estavam chegando. Eles não estavam! Eles falam que eles estavam, fizeram que eles estavam chegando. Eles dizem que vocês estavam chegando. Eles dizem que eles estavam emagindo. Eles dizem que ele derrubar a guerra contra osumeiros. Eles sendo um especialista. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.